Os caras estão atrás do Cauê Os caras estão atrás do Cauê Bora lá pegar o Cauê, vai, bora, bora rapaziada Bora, bora Os caras estão atrás do Cauê, vamos dar reforço Bora dar reforço, meu irmão Três viaturas Atrás do menino Cauê, o moleque é bom de pra caramba De fuga de moto, hein rapaziada Olha lá, olha lá, tentou vender pão Vamos ter calma que nós estamos na terceira aqui Fazer chamado Já deixa o like aí rapaziada Se inscreve no canal, ativa o sininho, meu irmão Eu sempre coloco o canal dos caras aqui Que eu conheço aqui no servidor, que é youtuber, né É pra ajudar os caras Então o canal dele tá aí embaixo, aí se inscreve lá Que é muito bom o canal do Cauê Ih, veio o cara atrás dele, ele se lascou Acabou o cidadão, acabou o cidadão Vai, pega ele, mata ele Bora, Marinho Acelera, ô cara, acelera, ô cara Caraca, tem que acelerar mais na cola dele aí Nossa Virou o disco voador, hein Continua aí, pô, continua aí, pô Valeu, pô, valeu Já tinha desistido, rapaziada Valeu, valeu Virei disco voador, cara Já que ele deixou continuar, rapaziada Então vambora Não é isso, pô Broderage, rapaziada Broderage Pega Já aprendi a voar, estive Aprendi a voar, cabe a tuxa Nossa, foi driblada Maria Ruka, tá na cola ainda Pega ele, Ruka Eu confio em você, Ruka Bora, rapaziada Bora, rapaziada O louco Que pãozão, hein, cara Que pãozão, hein Vai lá, Ruka Vai lá, Ruka Vai parte, Ruka Acelerar mais aí Pega aqui em cima Pô, cara, a gente não tá conseguindo, hein Hoje é sem dó e sem piedade, hein, cidadão Que? Sem dó é piedade Não, vai der o balcê, hein Pô, louco Aí o cara já foi esperto Bom dia, bom dia Cai no drible, cai no drible Cadê? Não tem Ruka, então vou ir atrás, vai Não tem Ruka, então vou ir atrás Bora, rapaziada Pega ele Ele fez o Ruka comprar um pãozão, mano Um pão muito bonito, velho O cara foi seco, meu irmão Vai bater, vai cair, vai bater, vai cair Vai lá, Ruka, vai lá, Ruka Então, vai lá, Ruka, vai lá, Ruka Pega ele, Ruka Vai lá, Ruka Acelera, Ruka Acelera, Ruka Vai, Ruka Caramba, velho Ruka não vai, cara Caramba, Ruka não vai comprar pão, cara Caramba, Ruka não vai comprar pão, cara O cara é bom, Ruka Tem que ficar esperto, Ruka O Ruka ainda não entendeu Que o cara é muito bom, hein Caminhão De novo De novo Não comeu antes de trabalhar, não, Ruka Ruka não comeu antes de trabalhar, rapaziada Eita Bom dia De burro Nem foi culpa deles, não Dei rapidão Pega ele, tio Pega ele, eu confite Eita Ah, não vou deixar na Monoka, não Pô, o Kani não tá preparado pra ir contra o Cauê, hein, cara Pegar a cola mesmo Vambora, vambora, rapaziada Chamado Deixa eu saber onde não está Ali no mapa, rapaziada Aparece o carrinho vermelho Esses carrinho vermelho que aparecem Ali no canto esquerdo Aqui no canto esquerdo Embaixo Canto inferior Aparecem os carrinhos vermelho Que é onde nós tá Onde o Steve tá fazendo chamada Tipo, pedindo reforço, entendeu? Não sei se sabe aí Quem não conhece o joguinho Deixa quieto, Zadão Não, com a bosta não Vai bater, vai cair, Zadão Olê, 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 olá Mais um bandido Que vai rodar Vê se ele tá no canto na casa ali, Steve Onde, 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 onde Aí na casa, na direita Vê se ele tá ali Pô, ats, grilo Olha lá o menino aqui, Dino Não, pô, tu já é famoso Tu já é famoso Pega ele, Steve Pega ele, Steve Fazer chamada aqui já Que eu sei que ele não vai correr Já deu fuga Pega ele, pega ele Vamos, cidadão Encosta, cidadão Oi, oi Se você correr Vou meter bala Mas eu tô de moto Como é que eu vou correr, pô? O máximo que eu vou fazer é andar, né? Cara, engraçado, hein, Steve Vou levar ele pro Opa, quase, foi Vamos vir mais atento Nossa, minha voz ficou Ficou um pouquinho rouca, hein, rapaziada Bora, bora Mais atento Que o cara já deu uma fuga E o Cauê já deu fuga, hein, velho Boa Acelera, rapaziada Deixa o like Compartilha Comenta Foi seguindo o cara de motinha, meu irmão Ah, tá bom Que eu vou comprar esse pão Vamos que vamos Que o cara tá cheio dos pão, hein, rapaziada Tá cheio dos pão aqui, velho Bateu na guia Normal E aí Ó, aqui eu fui um pouco Eita, cara é bom Cara é bom Tô te vendo, irmão Tô te vendo, irmão Ali eu fui um pouco Comprapol, hein, rapaziada Ficou ligeiro, hein, mano O cara é muito brabo É o Cauê play Não sei, não faço ideia Pra onde ele foi Dois cantos pra olhar Ficou difícil Eu acho que eu viro aqui, ó Olha ali Vamos, cidadão Porque ele acabou sumindo, velho É a estratégia, cara É pra você voltar, pô Vai, 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 vai É, rapaziada Fica atento Ele tá girando muito, mano O cara tá rápido, meu irmão É, rapaziada O cara já deu Já deu uma fuga Vou ter que ativar Os umas black, hein Vou ter que ativar Os umas black, hein, rapaziada Desse jeito, hein, velho O cara tá brincando Com a nossa cara, meu irmão Aí tem que te humilhar, velho Vou ativar os umas black Os umas black ativado, irmão Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira, velho Acabou a brincadeira, rapaziada Os umas black ativado Que aí eu sou no modo sério aí, beleza Um pouco sério, pelo menos Sem ficar falando Quando o sol chegar Vem me encontrar Se eu sorriso tudo Que eu preciso Tem minha né vasta Vou me pegar Se eu sorriso tudo Para expressar Agora acabou a brincadeira, rapaziada Os umas black ativado, meu irmão Eita, agora ele superou, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que ele achou que a PMIJ estava atrás e ele voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, se eu ficar seguindo ele ali, mano, é muito difícil saber pra onde ele vai, porque as coisas atrapalham a visão, ainda mais cara de moto, confunde muito, então eu nem vou ali, eu fico tentando cercar. É, não tá fugindo, hein, rapaziada, não tá fugindo, Zumas Black, meu irmão, o canal dele tá aí embaixo de novo, pra você se inscrever lá, como é que é muito gente boa, beleza? O canal dele é muito top também. Zumas não morre de não, hein, Zumas não morre de não. Só prende. Eita, Zumas. E a porta saiu, boy. O Black não fode não, estilo. Tá tudo sob controle. Nunca vi o Black perder. Fazer chamada, esqueci de fazer chamada aqui. E aí, gente. Da bem que não é desevidente esse time. Ai, da bem que não é desevidente meu irmão. Tô duro, cara. Ele vai voltar, eu acho. Sabia que ele ia voltar, velho. Tô te vendo, irmão, tô te vendo, irmão. Ah, que isso aí, cara. No Black não fode, pô. Não dá, não dá. Ô, Zuma, esse cara não tem canal, velho? Tem, tem. Cauê me tá. Ah, é o Cauês, velho. Errou. Vai quebrar essa moto, hein. Eita, acho que vai rodar, acho que vai rodar. Eita. Tamato e você. Eita. Bom dia, cidadão. Eita. Bom dia. Ai, caramba, velho. Nossa, mano. Mas é incrível, irmão. Mas é incrível, irmão. É o Zuma, rapaziada. Respeita. Respeita a minha história, pô. Quatro anos na polícia no Samp, rapaziada. Quatro anos perseguindo o cara no Samp, velho. Quatro anos perseguindo os caras no Samp, na polícia, mano. Opa. Pode continuar, pode continuar. Tá de boa. Valeu, valeu. Valeu, pô, sem querer, rapaziada. Se ele faz parte, foi sem querer mesmo, então tá de boa. É, o Zuma's Black ficou difícil pra ele, hein, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele queria voltar, mano. Quebrou. Ele voltou, velho. Eu não acredito. Transcrição e Legendas Pedro Negri